Na área rural de Embé de Minas, no Vale do Rio Doce, um idoso de 61 anos, um idoso de 61 anos foi assassinado a facadas no distrito de Manducas, no distrito dos Manducas. De acordo com a polícia militar, a motivação do crime que vitimou Antônio Lopes da Cunha ainda não foi esclarecida e continua sendo investigada. Sobre esse assunto, a gente conversa com a repórter Alessandra Garcia, que está de volta. Alessandra Garcia, que vai falar sobre esse crime, Alessandra. Esse crime aconteceu, foi na data de ontem. Boa tarde para você. Boa tarde, Saulo. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no BG. Exatamente, Saulo. Esse crime aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira. A vítima é o Antônio Lopes da Cunha. Ele foi morto com oito perfurações no tórax e que tudo indica que tenham sido por facadas. O Antônio chegou a ser encaminhado à unidade de saúde, mas não resistiu e morreu. A polícia ainda não sabe qual a motivação desse crime, mas disse que em 2021 o Antônio esfaqueou um homem. Homem esse que foi visto em várias outras situações, frequentemente junto com a vítima, com o Antônio, nos mesmos espaços, nos mesmos ambientes e inclusive no dia do crime. Os suspeitos dessa ação criminosa são duas pessoas, dois homens, um de 39 e também um de 49 anos que já estão presos. E um detalhe, Saulo, é que antes dessa prisão, esses homens passaram em um bar no distrito de São Sebastião do Batatal, compraram bebidas alcoólicas e falaram lá, para quem quisesse ouvir, que eles haviam acabado de cometer um assassinato. Esses homens estavam muito nervosos. Dali eles saíram de táxi, seguiram de táxi e em um determinado momento, a polícia interceptou esse veículo e eles foram presos na saída da localidade de São Sebastião. Saulo, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Alessandra Garcia. Alessandra Garcia, que voltou de um passeio muito bom na Bahia. E aí, Alessandra, tá de volta aí com a gente? Obrigado pela sua participação por enquanto aqui no Balanço Geral.